Abertura Começa agora mais um ElectroNation IBM Industrial Dark Electro By Fabio PC Abertura 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. O que é o que é o que é o que é? Dê-lhnê, tem um fogo que ele Dê-lhnê, tem um fogo que ele Fecha um fogo que ele Arrega um fogo que ele Dê-lhnê, tem um fogo que ele Dei a minha cabeça em mão, teio em um jeito Dei a minha cabeça, dei a minha cabeça Dei a minha cabeça, dei a minha cabeça E a minha cabeça, eu não posso te dar A hora que eu confiego Eu me perdi E me perdi E me perdi Eu me perdi A hora que você se abenca A hora que você se abenca A hora que você se abenca Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Nós estamos nos seguros em consciência, que o homem se alimenta e que a vida é o que a ciência e a lógica tudo é a explicar. E ainda há muitos fenômenos, que sobre o nosso conhecimento e o nosso conhecimento, mas nós não acessamos. Sim, nós não temos a existência. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um, tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Não riqueza, não hausse, o fome é tudo bem Cue Me Não 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 Be free, be void, don't fear the death No sugar, no stain, none of our games Fight Eat Fight Be my brother, be my sweat, holding heat inside the hand Nothing to lose, nothing to hide Body heat, reach out the light Is this what you want? Is this what you can't? Is this what you want? This is what you can't Body heat, body heat, lose Function Is this what you want? Is this what you can't? Is this what you can't? Body heat, body heat, lose I'm stressed Break the guilt, break the guilt S ANGELADO Be my brother, be my sweat Body heat inside the head Nothing to curse, nothing to hide Body heat, switch off the light Is this what you want? Is this what you can? Is this what you want? Is this what you get? Body heat, body heat Release contention Is this what you want? Is this what you get? Body heat, body heat Release I'm stressed Break the silence, bring the blood Body heat, another shot No more fear, no more pain Body heat, let's love the brain Is this what you want? Is this what you can? Is this what you want? Is this what you get? Body heat, body heat Release Compensão Is this what you want? Is this what you get? Is this what you want? Is this what you get? Body heat Release From stress In your face In your face is what you get I won't stomp you from the back In your face is what you get I won't tell lies behind your back I don't care if you're white or black In your face is what you get In your face, in your face In your face is what you get In your face, in your face In your face is what you get Eu posso te ajudar a te depender, não se to Ei! Eu tenho que tampar no bolo, que eu já pedi. Tampar no bolo, que eu já pedi. Tampar no bolo, com o corpo, 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 as seguicin inviuno, com o corpo, Seis salz shareholders. Não pode ir ao lado, o corpo, está em oxen. Minha orilla, eu tenho que aceitar, que é apenas o corpo, Das habe ich gerade empfohlen Stampfe auf dem Boden Mit dem Kopf nach oben Stampfe auf dem Boden Mit dem Kopf nach oben Hopp, 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 hopp Stampfe auf dem Boden Mit dem Kopf nach oben Stampfe auf dem Boden Mit dem Kopf nach oben Mit dem Kopf nach oben Stammfe auf dem Boden Stamper auf dem Boden Stamper auf dem Boden Nimm o meu corpo Na cima Komm her Komm her Noch nearer Zu mir, zu mir Komm her Komm her Noch nearer Zu mir, zu mir Ich zeig dir Ich zeig dir Ich zeige mich Und noch viel mehr Ich zeig dir Ich zeig dir Ich zeig mich Und noch viel mehr Komm her Komm her Noch nearer Zu mir, zu mir Komm her Noch nearer Komm her Zu mir, zu mir Zu mir Sieg das Gehirn Und alles drin Wie es nachdenkt Und alles lenkt Sieg das Gehirn Und alles darin Wie es nachdenkt Und alles lenkt Sieg das Gehirn Und noch mehr Wie es nachdenkt Sieg das Gehirn Sieg das Gehirn Sieg das Gehirn Sieg das Gehirn Und alles mehr Noch viel, viel mehr Komm her Komm her Komm her Zu mir, zu mir Komm her Komm her Komm her Zu mir, zu mir Zu mir, zu mir Der Arzt legt aus Das Wund drückt nach Die Fox teilt aus Bist du nur wach Der Arzt legt aus Das Wund drückt nach Die Fox teilt aus Bist du nur wach Komm her Komm her Noch mehr Zu mir, zu mir Komm her Komm her Noch mehr Zu mir, zu mir Komm her Komm her Aqui 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 Cuidada Programa Electronation DBM Industrial Dark Electro EnBad Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Eu vou te dar um abraço, eu vou te dar um abraço Desmissar o nome, eu vou te dar um abraço A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? It's like I die from the nicest That can't be time That might have done to be fair Remember the year drops for the last love Past years combined Remember the year I see you last love Past years combined Past years combined Past years combined Past years combined We still have a soldier Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Muita frente, não se veja De nada, de nada Muita frente, não se veja De nada, de nada Feele, Feele, linke Hand, rechte Hand, mit Bedarf Feele gut, ging nach, ging nach Muita frente, não se veja 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 E eu não sei o que está acontecendo agora. Eu quero saber, mas eu não posso deixar de deixar. Eu quero saber, mas eu não posso deixar de deixar. Eu quero saber, mas eu não posso deixar de deixar. Eu quero saber, mas eu não posso deixar de deixar. Eu quero saber, mas eu posso deixar de deixar. Eu quero saber, mas eu posso deixar de deixar. Eu quero saber, mas eu posso deixar de deixar. Eu quero saber, mas eu posso deixar. Eu quero saber, mas eu posso deixar. Eu quero saber, mas eu posso deixar de deixar. Eu quero saber, mas eu posso deixar. Eu posso deixar de deixar. Eu posso deixar de deixar. Eu quero saber, mas eu posso deixar de deixar. Eu quero saber, mas eu posso deixar de deixar. Eu quero saber, mas eu posso deixar de deixar. Eu quero saber, mas eu posso deixar de deixar. Eu quero saber, mas eu posso deixar de deixar. Eu quero saber, mas eu posso deixar de deixar. Eu quero saber, mas eu posso deixar de deixar. Eu quero saber, mas eu posso deixar de deixar. Eu quero saber, mas eu posso deixar de deixar. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E se joga, joga, joga E se joga, joga, joga Em que eu ganho Sabina TV É um dos fio de feindade Que o que eu ganho É isso é maravilhoso Sabina TV É uma tinta A suave de feindade Sabina TV É um dos fio de feindade Que o que eu ganho É isso é maravilhoso Sabina TV É uma tinta Você faz as minhas mãos Táinander Tô Tchau 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 Até Tchau Próximo dia Feliz Feliz Foi Feliz Feliz Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sexto Sexto 3 5 Sexto 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 Tchau, tchau. 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 Programa ElectroNation. End of transmission. Good night, brothers.